Administrador Município Eleu preocupa com o desconhecido Nebesu no Rai Arbiru e a Forro Lolom Sira. Ação Neto, o administrador município Eleu João Tilman do Rego, a fã participa e a Isar Bandeira Erdateli. E a primeira semana, fã em setembro, o Rio de Janeiro Arbanulo e a Recinto, a administração município Eleu, segunda-feira, semana lé. João Tilman do Rego apela para líderes comunitários Sira a tua bela reformação da comunidade Sira, onde prevê-nos se actos no Rai Arbiru, também belefou impacto o ambiente no perigo da geração Sira e o futuro. E a terceira semana, fã em setembro, o Brasil vai ser um bom dia, mas vem semana curta que eu relou as ruas do meu irmão, os bombeiros no fato de morar a situação. E agora o sexto, bombeiros, barriga bem e a educação. Nós não sabemos o que é desconhecido. O que é o que é a comunidade de Há-lo-Sóssia? Se há uma cabra, se vai expor em dia, se não for, 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 se não for. Também é a Loro Mjira Clipá. É uma irresponsabilidade que a desconhecido Balo, Sunu Rai, Arbiru e a Ailoquión. No Quintal Portugal, a foi reta intervenção do seu serviço bombeiros município Aileu. Já foram sabados, bombeiros, barriga bem e a história de Quintal Portugal, em Nian. Lá tem uma desconhecida ou é uma comunidade de Quintal Portugal, Marcos Sunuari. A legalização do seu serviço bombeiros, que o seu serviço bombeiros foi criada pela União da Inicina. O seu serviço bombeiros e a descanso de Quintal Portugal, que o seu serviço bombeiros foi criada pela União da União da União da Inicina. Temos todos os seus serviços queiram pelo menos chegou a um lichense, mas os seus serviços que existem para a Aliança, que conseguem-nos hematelas coisas e que não só? o subito todo, até que continuem a haver a informação, vai ter a comunidade cera. Além de que isso, só o posto cera, sempre o suco cera-mos, e torrenta para a primeira continuada. Também, isso é o salvo, até o salvo dia, mas, isso é a comunidade para o Rio, se enfrenta desastres naturais, também a Rihaluma. Entretanto, participa Iessar Bandeira e a primeira semana Fulangné, segundo o comandante Pentele, comandante de operação, bombeiros, diretores de líneas ministeriais, funcionário público, estudante estasiário, Rússia Uentele, Undil, Cristal, nevejalao prática e a município Aileu. Atividade nem em Serra Oknano, que se função pública, nevejapresenta o funcionário público, sira e a município Aileu. Rússia Aileu, Tomi Fernandes, RTTL.